Mercado de Trabalho, o setor de empregos do município centraliza a oferta de dezenas de vagas disponíveis em empresas da cidade e região. Confira quais são as oportunidades desta semana. As vagas são para açougueiro, assistente de RH, atendente para pessoa com deficiência, atendente comercial, auxiliar administrativo com experiência em amazém de café, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, babá, caldeireiro, churrasqueiro, classificador de café, confeiteiro, consultor de vendas, costureira, circuladora, encarregado de frios, estoquista, garçom, líder de vendas, manicure, mecânico de refrigeração, mecânico de suspensão, montador de máquinas agrícolas, montador de vidros, motorista de ambulância, motorista de caminhão MUNC, motorista de táxi, nutricionista, operador de máquina, de rebenefício e catação de café, padeiro, recepcionista, soldador, supervisor de vendas, papeceiro, técnico de meio ambiente, técnico em enfermagem, vendedor, vendedor atradista e vendedor de enxovais. Para concorrer a essas e outras vagas, o candidato deve comparecer à rua Presidente Antônio Carlos, número 356, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta, das sete e meia da manhã, às cinco da tarde. Não se esqueça de levar um currículo completo e atualizado. O atendimento é de segunda a sexta, das sete e meia da manhã, às cinco da tarde.